E aí pessoal, tudo bem com vocês? Fazer aqui um vídeo de mais um lote que eu adquiri um leilão Esse lote aqui eu adquiri um leilão de Amaral Leilões, essa reta escavadeira Já faz uns, está indo com uns 3 anos, por aí, 3, 4 anos Peguei essa retrinha aí Então vou falar um pouco para vocês desse leilão aí também A patroa zona está aqui, está chovendo bastante, não está dando para trabalhar Mas essa patroa não é minha não pessoal, a patroa é do cara do loteamento Carguinha também está ali, o outro eu vendi, aí ficou esse daí Onde eu guardo as depósitos de areia e pedra Então essa retrinha aqui, eu comprei ela do Lá da prefeitura de Votorantim Não, Votorantim não, Votorantim foi uma outra Essa aqui eu comprei em Vars de Grande Paulista Essa maquininha pessoal, ela só estava com os parafusos ali da dianteira ali que prende o motor Estava quebrado, por isso que eles pararam a máquina Uma maquininha que está feia de pintura assim Mas quando eu fui lá, o encarregado foi lá Essa máquina está com o motor zero, máquina, bom injetor, tudo novinho Trouxe a máquina embora, troquei os parafusos Teve o parafuso que eu fiquei meio dia do serviço para poder arrancar o toco dele Estava quebrado Aí coloquei os parafusos novos, gastei R$20,00 Não gastei, naquela época o parafuseiro era barato E está aí trabalhando até hoje, só abastecer e trabalhar Nossa, está tolando aqui, choveu pra caramba de noite O que eu fiz, eu cortei a concha dela, deixei com meio metro Porque a concha não pega nem um metro e nem meio, pega um ponto sete, né? Pega ponto sete, então eu cortei e ficou com meio metro Aí fica bem mais fácil A gente vende muito e meio metro também Aí fica mais fácil trabalhar Está aí, feia de pintura, mas de máquina, muito boa, viu? E essa reta escavadeira eu rematei do Amaral Leilões Amaral Leilões é um leilão que não é famoso É um leilão que vez em quando ele tem, entendeu? Mas esses leilões assim que você consegue comprar num preço melhor Então fica uma dica aí de mais um site de leilão Leilão confiável Inclusive o Amaral é gente boa demais Quando eu quero que eu vou comprar ou dar algum lance de algum leilão que eu não conheço Eu ligo pra ele, ele me dá as informações Ele fala, não, pode comprar que esse leilão aí é verdadeiro Me dá até o nome do leiloeiro Ele conhece pra caramba de leilão Então eu, gente muito boa, gente boa, Amaral Então tá aí, Amaral Leilões Depois eu vou fazer lá no meu computador Por mais um site de leilão aí que vocês podem comprar Tranquilamente Sem medo nenhum Mas o que eu sempre falo, eu indico Vai lá, faça uma visitação Se não puder ir Liga lá onde tá sendo leiloado Se for prefeitura Se for um assabeço Se for um saneamento básico Se for uma empresa Liga lá, pergunta Realmente vai ter o leilão Esse site que tá leiloando Pergunta o nome do leilão, entendeu? Que aí você não vai ser enrolado Beleza, pessoal? Então daqui a pouco Vou postar mais um leilão lá Que pode comprar sem medo E se inscreva no canal aí Que assim que for sair mais vídeo Vocês vão ficar sabendo Aí, pessoal Já tô aqui de frente do meu computador aqui Vamos entrar no site do Amaral Leilões Pra ver o que ele tem lá de Interessante Se tem alguma coisa Aqui, ó Amaral Leilões Apareceu aqui, ó Amaral Leilões Certifica-se realmente O site é deles, ó Apareceu aqui, ó Amaral Leilões Vamos ver o que ele tem aqui Apartamento A Prefeitura de Jainu É futuro Esse aqui, por enquanto Ainda não tá disponível Ó, esse aqui tá disponível Vamos ver aqui Aí, ó Quem tiver interesse Comprar um apartamento Aí, ó Apartamento lá na Deixa eu ver onde é que tá Esse apartamento Em São Paulo Na Aclimação É condomínio Edifício Gomes Aclimação São Paulo Centro de São Paulo Aí, pessoal Apartamento Tamo aí Quem tá querendo Comprar um apartamento Lance Inicial 800 800 Não 588 mil 588 mil É o lance Inicial De um apartamento Na climação Esse tá no site De Amaral Leilões Agora vamos ver aí Um outro leilão aí É Que eu já participei E é confiável também Vamos ver aí Vamos entrar lá Procurar um aqui Ah, vamos pôr esse aqui, ó Esse leilão aqui é bom, hein Esse leilão aqui Tem muita coisa Sumaré Leilões Esse leilão é famoso Fica lá em Sumaré Esse leilão pode comprar Sem medo também Aqui, ó Vem de bastante imóvel É Aí, ó Aí, pessoal O leilão aqui dá pra participar ainda Prefeitura de Getulina Abriu um slot aqui, ó Aí, ó Um trator É o New Roll Plus 80R Lance atual 44.600 reais Aqui não falo nada do trator Mas parece que é novo o trator, hein Vamos ver na foto aí, ó É dos novos Tá lá na prefeitura de Getulina Então, pessoal Esse trator aí Dá tempo pra vocês Fazer o cadastro Se alguém tiver interesse Lá fazer a visitação Pode ir sem medo Esse é da Sumaré Leilões Esse faz bastante Leilão de prefeitura, né Só que é bem concorrido É um leilão famoso Pode comprar sem medo Da Sumaré Leilões Vamos ver se tem mais Alguma coisa interessante Ó, tem Volare Aqui, pessoal Pra carregadeira aqui, ó Essa é coisa boa, hein Vamos ver aqui A bichona aqui, ó É uma 75.3, ó Aí, ó Tá com o pneu Tá com o motor Tudo no lugar Vamos ver se tem Aí, ó Tomei sem tempo Se não ia lá Dar uma olhada Nessa máquina, hein Aí, quem sabe A gente Não disputava, hein Pessoal Tô fazendo esse Postando esses leilão Dando o nome dos sites Dos leilão confiável Que eu não quero Só pra mim, não, viu Quero que vocês Também participem Tenham a chance De comprar alguma coisa Do leilão aí E sem ser enganado Entendeu? Vai ser um prazer Disputar um lance Com vocês aí, ó Se alguém tiver interesse Essa aqui é Tá lá na prefeitura De Getulina Se você não puder Ir lá Liga lá Confira na prefeitura Pega o telefone Eles vão passar Informações pra você Do leilão É Sumaré Leilões Esse pode comprar Que é Confiável Se tem mais algum lote Pra gente dar uma olhada Aí Esse leilão É muito bom Vou voltar aqui Tem ônibus Tem caminhão Dobrou Caixa d'água Aí um Ford 12.000 Caminhãozão aí Está com caçamba De lixo Pode 12.000 É um pitbull 2002 Vamos ver Qual está Aqui está o lance Dele 32.000 Reais Submaré Leilões Pode comprar Aqui Esse é confiável Não é Leilão falso Mas tem que ver Certinho Se realmente Entrou no site Deles Vamos ver se eles tem mais Algum leilão bom Aqui Passo pra vocês Aqui Tem um Deixa eu ver Bastante leilão Submaré Leilões Leilua carro Leilua moto Leilua imóvel Terreno Tudo quanto é coisa Tem um tratorzão Aqui É um case Um bichão Só tem uma foto Dá uma olhadinha aqui Tem bastante casa Vamos ver Aqui Leilão Deixa eu ver Leilão de Detran Tem muito leilão Submaré Leilões Então Se alguém tiver interesse Entra lá no site Deles Faz o cadastro E é só participar Mas eu conselho Que você vai lá E faça visita Pra ver o que Você está comprando Entendeu Eu as vezes Eu compro alguma coisa Sem ver Porque eu já tenho Um pouco de experiência Comprei de leilão Desde 1994 Então por aí Vocês tem uma ideia Já comprei muita coisa Beleza pessoal Deixa o seu comentário Aí Dá um joinha Aí E se inscreva No canal Compartilhe os vídeos Aí pra algum amigo A ver Você não tem interesse Mas pode ser que Algum amigo Se eu tenho interesse Comprar alguma coisa De leilão Aí Aí você Passa pra ele Compartilhe os vídeos Que ele vai ficar sabendo Beleza pessoal Um abraço a todos Aí Até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau 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 Tchau